Mônica Novaes está aqui na porta do Instituto Médico Legal de Aparecida de Goiânia acompanhando aí informações sobre as vítimas do acidente que aconteceu na BR-153 da Baixada do Caltre na madrugada de hoje. Mônica, agora há pouco o Fred entrou com uma família que está procurando por uma senhora que até agora não foi localizada nem no IML nem em hospital. As vítimas, os corpos das vítimas permanecem, já foram identificados? As pessoas que chegaram aqui, praticamente quatro já estariam reconhecidas pelas famílias, mas isso não oficialmente, porque depende de uma série de documentos que precisam ser comparados e tudo mais. Mas a gente já sabe que são três homens, duas mulheres, tem jovens, tem idosos, então esse trabalho deve permanecer ao longo do dia. As famílias vêm até aqui, a grande dificuldade é que apenas dois desses corpos, duas dessas pessoas mortas, estavam com o documento de identidade junto com elas, então está sendo um trabalho um pouquinho mais demorado nesse sentido. Agora, eu estou aqui ao lado do Walker Duarte, que é perito criminal, e ele esteve trabalhando lá no local do crime, e a importância do trabalho dele e da equipe é o seguinte, é identificar o que aconteceu ali, por que esse acidente aconteceu. Boa tarde, Walker. O que vocês conseguiram levantar de indícios no local? Qual foi o trabalho de vocês por lá? Boa tarde, boa tarde a todos. O trabalho da perícia ali trabalha justamente para fazer isso, descobrir o que aconteceu, como aconteceu, inclusive a dinâmica do fato. Já foram feitas as coletas de vários vestígios no local, desde os discos de tacógrafo, tacógrafo, as próprias marcas ali que a gente encontrou naquele pavimento asfáltico, para a gente trazer ali a causa do que aconteceu, né? As colisões dos veículos, onde eles pararam, foi um trabalho bem exaustivo, estávamos lá desde as cinco, terminamos agora, meio dia, mas justamente para trazer o que a gente chama de verdade real dos fatos, para saber o que realmente aconteceu, já que a sociedade, óbvio, espera por esse resultado. A gente comentava muito, é claro, tudo isso vai depender da conclusão desses laudos, mas a gente comentava, essas pessoas, elas acabaram sendo vítimas do impacto, ou houve também uma possibilidade de afogamento, já que o ônibus, ele desceu aquela ribanceira e o córrego estava com um nível muito alto? Isso, é a causa jurídica da morte, que a gente chama, né? Que é o resultado do trabalho dos médicos legistas, que vão emitir esse laudo. Esses corpos estão passando por exames, né? Exames necroscópicos, que vão trazer essa verdade, né? Sim, há possibilidade de um afogamento, já que estavam dentro de uma água lá, né? Do córrego, né? Mas é esse exame realmente com o médico legista quando sair o laudo. Mas há essa possibilidade, né? São cinco óbitos aí, né? Três homens, duas mulheres, um acidente de grande proporção, né? Houve vários danos ali, tanto no caminhão, quanto no próprio ônibus. E a perícia está aí justamente para trazer esse resultado, né? Essa verdade do que aconteceu ali, qual foi a causa daquele acidente, essa tragédia nesse dia, que é uma véspera aí de Natal, infelizmente. O Oloares quer fazer uma pergunta para o senhor? Pode falar, Oloares. Mônica, essa família, né? Tem família lá no local do acidente procurando por uma senhora que mandou mensagem para a família dizendo que estava em Hidrolândia a 1h40 da manhã. Eles não localizaram os corpos, o corpo dela, nem ML, nem hospital, nem imposto de saúde. Pelo que ele viu, da forma que estava o ônibus, pode ter tido a possibilidade de alguém ter sido levado pela correnteza do Santo Antônio? A pergunta é, uma família disse que uma senhora mandou mensagem por volta de 1h40 da manhã e até agora ela não foi localizada em lugar nenhum, nem nos hospitais para onde foram levados os feridos, nem aqui no IML. Existe uma remota possibilidade aí de que alguém possa ter sido levado pelas águas do córrego Santo Antônio? Esse trabalho está sendo feito pelo pessoal do mergulho dos bombeiros, né? As janelas elas estavam rompidas, né? Com um impacto ali, é claro que pode ter sido alguém arremessado, né? Mas essa informação realmente seria com os bombeiros, se tem mais alguém ausente ali, né? O que a gente encontrou no local realmente foram aquelas vítimas, os óbitos e as pessoas que foram resgatadas, né? Algumas já identificadas, como você já falou, e o reconhecimento. Lembrando que o reconhecimento não é uma nota oficial da Polícia Científica. Precisa a gente fazer essa comparação das impressões digitais, né? Que a pessoa tem na identidade, por exemplo, com os corpos que estão aqui. Mas essa informação aqui pode ter, remotamente algum, se pode ter, ele pode sim ter saído do ônibus com aquele impacto, né? Agora, levado com a correnteza, não acho que seja tão provável assim pela velocidade que estava ali, do fluxo do córrego. Ok, então eu agradeço o senhor aqui pelas informações, um bom trabalho e eu volto com você, Oluares. Obrigado, Mônica. Mônica no IML de Aparecida de Goiânia.